Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar tudo que eu puder Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Se pá, eu te encontro por aí um dia desses Ou talvez não Da próxima vez eu quero estar de Mercedes Você estando bem ou não, eu Só quero que me encontre mais uma vez Lembra o seu nome, me lembra a sua timidez Me encontra ali na praça que eu mostro de onde eu vim Eu faço umas rimas e exponho que vem de mim E eu nem sei se você vai gostar, linda Não sei se vai aceitar, linda Aqui você é muito bem-vinda Esse teu jeito louco me deixa maluca ainda Quanto mais eu me apego mais eu sofro Fazer o que? É que eu sou humilde e você quer muito ouro Então vou seguir sem você Meu único tesouro é o jeito de viver a vida Não ligando pros que falam e procurando uma saída Ouvindo Charlie Brown eu sigo com fé Pra você eu vou levar todas as flores que eu puder Te convido pra tomar um café Pode ser aqui em casa ou onde você quiser Te convido pra tomar um café Pode ser aqui em casa ou onde você quiser Espero que você goste disso aqui, baby Espero que aceite isso aqui, baby Um dia eu te encontro por aí, baby Um dia eu te encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri